Meu encanto doce de mulher És uma princesa quando eu a vejo Lindíssima mulher maravilha Meu desejo, assim seja Tenho essa vontade de te abraçar e beijar sua boca macia Rezar a Deus para ter você Todos os dias matar essa sede de amar No teu braço e viver eternamente Ao seu lado, princesa linda, te amo Princesa linda, te desejo Música Princesa linda, eu te amo Princesa linda, eu te desejo Chora bem Música 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 Música